Eu não odeio você A nossa verdade, acima de tudo no mundo está, a nossa amizade Deixe falar essa gente, mal dizendo, que de nós vivem falando, intrigando O valor que a gente tem, ninguém tira, é mentira Se de nós não falam bem, porque eu garanto é só que eu não odeio você Eis aí toda a verdade, acima de tudo no mundo está, a nossa amizade Eu não odeio você, eis aí toda a verdade, acima de tudo no mundo está, a nossa amizade E só falam desse jeito, por despeito, por gosto de falar, sem pensar E pra isso a solução é deixá-los, falá-los que eles calarão O que eu garanto é só que eu não odeio você Eis aí toda a verdade, acima de tudo no mundo está, a nossa amizade Eu não odeio você, eis aí toda a verdade, acima de tudo no mundo está, a nossa amizade